A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, passando por aqui, por aqui Jesus, passando por aqui, por aqui Quando ele passa, tudo se transforma, a Cristo é a ver, alegria é a ver Obrigado. A mão direita, em cima, e a esquerda, em baixo. Estão aparecendo umas bolinhas. Alza a voz, Fernando. Estão aparecendo umas bolinhas, brancas, muitas. O conto é o nosso corpo. Estamos dentro esta bolinha de luz. Mais um só, é o que é que? Então, não é? A gente vai dar um pouco de água, não é? 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 São quatro personagens, homem de chova, patricinha, vendedor de camarão e caco. São quatro. Quatro personagens. Vai ser cinco. Vai ser cinco. Vai ser quatro. Vamos pra ganhar. Chega. Então, logo a primeira é quem entra. Vamos lá, vamos lá prestar atenção. Ela é pra vende. É igual a fotografia. É igual a grafica. Na gráfica e na fotografia tenhamos objetos, pessoas, imagens. Só que na fotografia temos objetos, pessoas, imagens. Na gráfica tenhamos palavras, imagens e colores. Temos que fazer entender também que é Patricinha. Ele já fez o primeiro movimento. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que encontramos nestas palavras? O acesso à comida para todos. Eu sou dois, um bianco e um colorado. Quale preferisci? Eu gosto daqueles de cores, vejo quem está vestido com as mesmas cores. Mas o crachá se lhe é feito em sintonia com o colore da maglieta? Ah ok, eu adoro a notte. Tentei colocar a minha personalidade através das letras sem acrescentar muitos elementos. É o mais simples possível. O mais simples é essencial e melhor funciona. A complexidade vai bem, mas não a confusão. Evitar confusão. Agora, complexo se confuso ou não. É muito bom. 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 É muito bom.